Música Dias antes do carregamento da mudança, a gente começou a empacotar coisas, organizar, muita coisa entulhada, foi liberado espaço, muita coisa foi jogada fora também. Música A gente também começou os preparativos para viagem e queimou a quantidade grande de papel velho. Música No dia de embalar a mudança, o serviço começou bem cedo. Música 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 A equipe tinha seis homens, foram dois dias e meio para embalar e carregar a mudança. A maior parte do tempo foi gasta embalando. Música 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 No final, não dá para deixar de notar a semelhança da casa na nossa chegada na nossa saída. Legenda Adriana Zanotto